Fala galera, Fábio Macarrão na área, olhei, adiou pra trás da câmera, tá começando mais o Exibers Alternative Independente, Alternative 100% voltado a rock and roll, cê tá ligado? Essa é a nossa parada, são 24 horas pela internet, no site programexibers.com Pra todo mundo, e em São Paulo, 5 canais a cabo E o seguinte, no nosso site você tem link pro flagão, pro blogger, pro fotolog, pro youtube, há um monte de coisa louca Você entra e se diverte, e no youtube já chegamos aí a mais de 100 mil views pelos nossos mais de 100 vídeos postados E os comentários que a galera vai deixando, são inúmeros, e de vários lugares do mundo, isso que é legal Por isso mesmo, thank you, muito obrigado, graças, arigato, Duncan, é isso aí, é nóis, certo? Bom, vamos aí, hoje pro quem der com o Michel Temporese, o cara que cuida do fã clube do Dr. Sim Foi na casa do cara, recebeu a gente com os misto quente, cervejinha, tudo no esquema E vamos falar como é que é uma banda, um cara que cuida de uma banda aí, que cuida do fã clube da banda Certo? É isso aí, na segunda parte E na primeira agora, pra quebrar tudo, a banda Kamala, os caras fazem trash metro Vieram de Campinas até São Paulo, e que eu quero tudo, e você curte agora, certo? Vamos começar aí com a live Legal, e vamos agora de Michel Temporese, o cara que cuida do fã clube do Dr. Sim, na sua cara Valeu, e é isso aí Quem tá do meu lado aqui, é Michel Temporese, tá certo? É isso aí É isso aí, que pra mim é meu brother, Jassaboy Que faz, que cuida do fã clube, de uma das maiores bandas de rock e roll do Brasil Qual é a banda mesmo? Dr. Sim É isso aí Michel tá aqui hoje, vou trocar ideia com ele Como é que é trabalhar com o fã clube, com uma das maiores bandas de rock e roll do Brasil? Michelzão, certo também Beleza, marca Vamos aí Legal Michel, legal falar pra galera, você é um cara que tá completando aí sete anos Sete anos de fã clube Sete anos de fã clube Dia 28 agora, de maio Sete anos de fã clube Como é que começou esse trabalho? Qual é a tua ligação com a música? Como que você chegou a trabalhar com o Dr. Sim? Primeiramente, sempre fui fã de rock and roll Gostei de todas as bandas que todo mundo gosta Iron Maiden, Van Halen, Whitesnake E comecei a fazer umas aulas de guitarra com o Marcelo, que é um grande amigo meu hoje O que que eu fiz? Comecei a fazer umas aulas de guitarra e ele falou Meu, esquece tudo isso daí, não é ouvindo do Eduardo Rui, guitarrista do Dr. Sim Aí ele me emprestou um avílio, comecei a olhar o cara e falei Aquele loucura, né? E a partir daí comecei a comprar CDs e em busca de raridades e tudo mais Atrás do som do Arthur C Exatamente E aí virei um fãzão, né? Virei um fã Dessa bola aí é o seguinte Você virou um fã Rock and roll, foi atrás do Edu, acabamos de ver um pouquinho de Edu tocando, é lógico Quem gosta de guitarra, gosta do Eduardo Rui tocando E aí você começou o trabalho de fã-clube Como que você chegou nos caras, como começou o fã-clube, né? Na verdade o fã-clube foi no ar no dia 28, né? De 2000, pela primeira vez E ele nasceu de uma maneira bem despretensiosa Comecei a fazer uma aulinha de montar site junto com um amigo meu E ele falou, meu, faz o site Você já começou o fã-clube na era high-tech Site, viu como era antigamente? É, antigamente é legal falar que o pessoal tinha uma caixa postal Hoje em dia isso daí foi substituído por e-mail, pelas facilidades e a rapidez da internet, né? Sem contar que você contém custos com isso também Com certeza Aí facilitou, comecei a fazer o site, a lab estava iniciando aqui no Brasil E começou a rolar super legal Você já tinha contato com a banda, eles sabiam disso? Não, foi aí que eu nasci o meu contato com eles Eles acessaram o site e foi até bacana, porque tinha meu telefone, tinha tudo no site E um dia eu cheguei em casa e atendi o telefone, estava tocando, entrei correndo Era o Ivan agradecendo pelo site, que ele achou bacana Eu achei super legal, assim, poxa, chegou nos caras Chegou nos caras Era pros fãs, porque a principal intuito dele era colocar informações na internet Que não tinha, né? Porque eles estavam sem um site oficial Eu falei, pô, eu como fãzão vou colocar alguma coisa E nasceu, o que mais me empolgou, na verdade, foi receber um e-mail de Recife Receber um e-mail do Rio de Janeiro, pessoas que eu nunca nem vi na vida E o pessoal acessando, falando, pô, gostei do site, gostei disso, vai ter show aqui, não vai A galera começou a provar Começou a provar E perguntaram contigo Exatamente, e foi o que, o grande bom, que me incentivou bastante a continuar esse trabalho Aí você criou o site, que é o... O DrSiteOnline.com.br Tá aqui, tá no ar até hoje Tá no ar, na época ele nasceu como tchau do oficin Certo Criança do pecado, inglês.hpg.br Aí o provedor começou a pesar em alguns sentidos E eu joguei no provedor pessoal mesmo E aí com o aval da banda, a coisa começou a agregar Foi bacana, porque eu já não precisava mais comprar ingresso Eles já começavam... A recomeção ia entrar de graça no chão Comecei a entrar de graça E na verdade é um incentivo, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, você não ganha nada com isso Você tem um... passa horas na frente do computador Eu falei, meu, o que importa realmente é você fazer o que você gosta Com certeza E por aí você vai... tiver acesso ao camarim, trocar elétrica com os caras... De galã... Vendido por aí, ele é realmente promocional pra rádios Certo Esse aqui eu destaco, um outro também Olha lá, qual é? O Silent Scream É um CD ao brutal japonês Esse que saiu no Japão Isso, exatamente Esse é o que saiu no Japão Saiu no Japão e em alguns países da Europa também Olha que legal Ele tem um encarte japonês, é bem bacana É esse que os caras nem tem Tem um outro também Ah, é esse? São dois, são dois Ei, Ivan, manda uma grana aí que a gente manda o CD Não tem preço Que me dê a eficácia Eu estou de Pyjima Eu estou de Pyjima E eu estou de Pyjima Obrigado. Obrigado.